Música Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia Hoje dia 5 de janeiro, a igreja celebra a memória litúrgica de São João Nepomuceno Neumann João Nepomuceno, ele nasceu na Boêmia, atual Eslováquia, no dia 28 de março de 1811 Filho de Felipe Neumann e de Agnes Lebes Ele frequentou a escola em sua cidade natal e entrou para o seminário em 1831 Ele era autodidata, por isto sua educação acadêmica foi aprimorada com domínio e fluência de vários idiomas João completou a preparação para o sacerdócio em 1835 Desejava ser padre logo, porém o bispo suspendeu as ordenações pelo excesso de padres nas dioceses da Boêmia Mas João não desistiu, aprendeu inglês trabalhando e escreveu aos bispos dos Estados Unidos A resposta veio do bispo de Nova York João abandonou a família e cruzou o oceano para ser sacerdote Atendendo ao chamado de Deus numa terra nova e distante A diocese nova e orquina possuía apenas 3 dúzias de padres para mais de 200 mil católicos Padre João recebeu uma paróquia onde a igreja não tinha torre e o chão era de terra Mas isso não o preocupava muito, pois ele passava o seu tempo visitando os doentes, ensinando e evangelizando Padre João tinha a intenção de participar de uma congregação Por isso ele procurou os padres redentoristas que se dedicavam aos pobres e abandonados Ele foi aceito e ingressou na congregação e se tornou o primeiro padre ordenado do novo continente A professar as regras dos redentoristas na América em 1842 Sua fluência de idiomas o qualificou para o trabalho na sociedade americana Composta de muitas línguas no século XIX Em 1847 ele foi eleito pela congregação redentorista o superior geral nos Estados Unidos João ocupou o cargo durante dois anos quando a fundação americana passava por um período difícil de adaptação Deixou a função com os padres redentoristas bem preparados para serem uma congregação autônoma O que ocorreu em 1850 O padre Neumann foi nomeado bispo da Filadélfia em 1852 Sua diocese era muito grande e se desenvolvia com muita rapidez Por isso decidiu introduzir no país a educação católica Organizou um sistema de ocesão de escolas católicas Fundou a congregação das irmãs da Ordem Terceira de São Francisco Para ensinarem nas escolas que na sua diocese em pouco tempo duplicaram Padre João construiu mais de 80 igrejas durante seu bispado Dentre elas iniciou a Catedral de São Pedro e São Paulo Padre João Neumann, bispo, era um homem de estatura pequena e de saúde muito frágil Mas sempre se manteve muito ativo Além das obrigações pastorais, ele achou tempo para atividade literária Ele escreveu inúmeros artigos em revistas e jornais católicos Ele publicou dois catecismos e uma história da Bíblia para as escolas Ele morreu de repente enquanto caminhava pela rua de sua cidade episcopal Era o dia 5 de janeiro de 1860 O Papa São Paulo VI beatificou em 1963 Ele foi canonizado pelo mesmo Papa no dia 17 de junho de 1977 em Roma Na cerimônia assistida por uma multidão de fiéis americanos Que fizeram a mesma rota marítima de Santo João Neumann Só que em sentido inverso O Papa então decretou o dia 5 de janeiro para o seu culto litúrgico São João Neumann, rogai por nós Que o Senhor te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto